E aqui em São Paulo, um líder religioso é investigado por suspeita de crimes sexuais em série. Os abusos teriam acontecido entre 2010 e 2019. As informações com a repórter Carolina Riguengo. Até agora, seis mulheres compareceram ao Ministério Público para prestar depoimentos contra o líder religioso Heraldo Lopes Guimarães, de 56 anos. De acordo com as investigações, ele as levava até uma sala do templo que fica na região sul de São Paulo, onde praticava os abusos. Uma das mulheres tinha apenas 12 anos quando foi abusada. A promotoria do caso acredita que Heraldo usava condição de autoridade religiosa para fragilizar e se aproveitar das vítimas. O advogado dele disse que as denúncias são parte de uma armação criada pela ex-companheira com a intenção de prejudicá-lo. O Tribunal de Justiça de São Paulo vai analisar a denúncia e um pedido de prisão preventiva. Outras vítimas devem ser ouvidas pelo Ministério Público nos próximos dias. De São Paulo, Carolina Riguengo para o Rede TV News.